TIGARACAST, E, Põe! Chegamos! Chegamos! Marcos Kiesa, mais um episódio. Mais um, mais um. Hoje nesse feriado... Feriadico, todo mundo aproveitando. Lembrando a você que esse programa, para início de conversa, não estamos ao vivo, então não tem superchat. É inédito, mas não é ao vivo. Exatamente. É inédito. Exclusivo para você. Nosso convidado é muito show hoje. Muito legal. Hoje é uma aula, uma aula completa. Sabedoria, religiosidade. Tem toda razão. Irmão, fica aí que você vai ficar bem. Presta atenção, você vai gostar. Então vamos, antes de mais nada, pedir para você se inscrever no canal. Por favor, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, ative o sininho. Ajuda a nós, que nós precisamos de vocês. Exatamente. Nossos fãs aí, rapaziada, os Ticara Catê Lovers. Vocês ajudam demais a gente. O Ticara Lovers, Bola. Não, que Ticara Lovers. Começa com essa porra, Ticara Lovers. Ticara Lovers. Hashtag Bola Ticara Lovers. Não, não tem nada disso. Vai amar o Ticara Lovers. Não, não tem. Então, vocês que gostam do nosso trabalho, que sempre, a rapaziada aqui nos apoia, né, Boleta? Verdade. A rapaziada é muito bacana, é muito legal. Então, muito obrigado. Contamos sempre com vocês. Nós estamos mortos. Nós temos vocês e nada mais. Sem vocês, nós estamos mortos. E Deus, obviamente. Obviamente. Deus já está aqui. Deus já está para todos nós. Pedindo para você curtir aí o canal de cortes, Ticara Catê Cortes, oficial. Está aí no link na descrição, né, Boleta? Isso aí. Avisa a família, avisa todo mundo, tá? Se você curtir, está tudo certo. Sua vida vai bem. Compartilhar, ok. E se você der o dislike, Bola? Azar maldito na sua vida. Vai perder emprego, vai pegar fogo na casa, vai o carro quebrar. Você vai marcar, vai dormir no volante, vai bater, vai matar alguém. Só desgraça. Imagina o volantão da Kombi. Ah, pega a pé. Você está vindo todo meninão. Sem airbag, né? Não tem airbag. Na Kombi não tem. Ah, já dá aquele volantão, dá no tórax. De marfim, aquele de marfim. Ah, já foi fatura exposta. É uma desgraça. Então, não faça. Sem contar as pernas, que moeiro já, né? O para-choque de Kombi é tuas pernas, tá ligado? Eu vi uma frase muito boa, dizendo que em terra de esqueleto toda fratura é exposta. É verdade. Isso é verdade. Em terra de esqueleto toda fratura é exposta. É, toda razão. Tem toda razão. Então, é o seguinte. Vai lá. Não dá o joinha. Não dá o dislike. Não dá o não curtir, senão a sua vida vai... É, vai para o saco. Vai para o saco. Melhor. E agradecer a PokerStars.net, que está aí. Ô, sempre com a gente, PokerStars.net, demais. Você vai se sentir o Neymar Júnior, cara. É isso aí, Neymar Júnior. Só no PokerStars.net, se liga. Já vai direto. Já nós vamos dar dica para vocês. Então, está aí no TKHTK e o QR Code. Temos o canal de cortes. Canal de cortes, já falei. Falou? Não ouvi. E agora vamos falar, vamos ter uma aula aqui. Vamos. Uma aula... Já estou até imaginando. Uma aula sobre a vida, sobre a existência do ser. Coisa boa, coisa boa. Eu adoro falar com pessoas que saibam, que nos colocam no seu devido lugar. Perfeito. Porque quem não tem religiosidade, espiritualidade, neste mundo, não está neste plano. E esse cara, eu conheço ele faz tempo, Boletar. Você me fala, é verdade. Ó, pode rapidamente mostrar só tirar dente no dia 21, por favor. Só dá um corte e volta. Se liga nele. Não, não, fechado aqui nele. Se liga nele. Ó, tira dente, isso aí. Ele veio, ele veio. Ele veio. Mas, enfim, eu tive o conhecimento dessa pessoa através de uma colega de trabalho. Certo. Em 1995, numa agência de publicidade, que eu não vou lembrar agora, mas ela sempre falava dele. Faz tempo, hein? É. 95? Ela só falava dele. Lia os livros dele e vinha com umas coisas legais. Eu falei, pô, está aí. Isso é bacana. E eu tinha, nessa época, por imaturidade, preconceito. Porque, como católico, aquela coisa do protestante, é falta de maturidade e de conhecimento. Ignorância é a palavra mais certa. Mas, se ela falava coisas legais, eu falei, pô, essa menina tem umas ideias boas. Eu comecei a prestar atenção nesse ser, a partir dali, ele era gordinho, tinha um bigodinho. Era um cara... Era fofinho. Era muito diferente. Pô, ele era cento e quantos? Cento e vinte e cinco. Ele era criadinho. Era criado. Criado. Fiquei com cento e vinte e cinco. Ele ficou. Eu fui magro, mas aí até noventa e oito, meu Deus, uma engordada. Eu cheguei a ficar com cento e trinta. Enfim, bola. Então, a gente sabe o que significa isso. Menos, mas ainda sou, você está magro, eu estou com baleiazinha. Estou com setenta e dois. Puta que pariu, pô. Jejum de jejum. Caralho, que beleza. Jejuando até hoje. Só come peixe e pão. Só peixe e pão e vinho. E vinha. Ó, então, eu quero conhecer um pouco mais. Eu não sei como é que eu te... Qual a nomenclatura, se é pastor, se é reverendo. Como é que chamamos Caio Fábio? Muito obrigado pela sua presença aqui, querido. Caio Fábio. Caio Fábio. Só Caio Fábio. Não mais pastor, nem reverendo, nem mestre. Não, pastor tratam isso como um título. Mas pastor não é um título. Pastor é um dom. Pastor é quem se importa, quem cuida, quem vai atrás, quem ama. Quem se solidariza. Entendi. Quem não deixa passar a dor, simplesmente de passagem. Esse é um pastor. Quem não é assim, pode ter todos os títulos que não é pastor. E reverendo é uma terminologia que os presbiterianos usam. Porque é uma igreja de elite. Então, como eles não tinham a figura do bispo, nem do episcope, nem do arcebispo, tinham o reverendo. Ah, eles não têm essas figuras. Não. Não sabia. Não. Então, o pastor presbiteriano é chamado de reverendo. Tá. Como eu fui pastor presbiteriano durante 30 anos, eu era o reverendo Caio Fábio. Mas eu nunca dei a mínima para isso. Eu sou o Caio. É um nome bonito. Significa vara. Eita, aí sim. Você não achou lindo esse nome? O cara chama vara. Vara é bonito. É o vara. Vara Caio. Quer dizer, vara brocha ainda. Não, é vara e alegria. Vara da alegria. Ah, então é vara mágica. Vara mágica. Maravilhoso. É o pinito em pia. É o tigra gatinha. É o tigra gatinha. Você que quer dar um nome bonito para o seu filho. Pronto. Caio. Vara da alegria, amigo. É o vara da alegria. Caio, o Fábio. E o Fábio? O Fábio vem dos favos, da doçura. E era um... Vara doce. É, vara doce. Vara doce. Vara de favo. É o vara de favo. É o vara doce, né? Estou cheio de alegria. Produz a maior alegria. Aliás, tem uma história recente lá em Brasília de uma senhora que foi dar uma bíblia para um mendigo de rua. Aí ficou tão impressionada com o mendigo, deu a bíblia, que voltou dois, três dias depois e o mendigo a levou para um terreno baldio no carro dela e apresentou a tica aracatica. Eu fiquei sabendo. Mostrou o Caio para ele. Mostrou o Caio. Mostrou o Caio. O Fábio. O que você acha que ele saiu da igreja? O que você acha que ele saiu da igreja? Ele já gostou. Imagina o culto desse cara. Pô, maravilhoso. Caio, o que eu quero entender é o seguinte. Eu queria entender a tua história para a gente ir um pouco de religiosidade, porque eu acho que tudo é muito confuso nesse mundo de... Hoje em dia? Não, nesse mundo de meu Deus. Sabe esse mundo de meu Deus? E está cada vez mais maluco tudo. Tá, tem razão. Insanidade total. Você tem razão. Tem gente fazendo os negócios e você fica... Não, é normal. Você fala, cara, como que é normal? Na minha época não era. Não, não é normal em época nenhuma. É bom, é. E pior não é isso. O cara faz em nome de Jesus. Aí em nome de Jesus fica a coisa mais patética, doida, inaceitável. É o maluco e o que você quiser adjetivar. Mas eles fazem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então eu quero a distância disso. Eu não me envergonho do evangelho, mas sinto uma vergonha de morrer dos evangélicos. O evangelho não. O evangelho é o que Jesus ensinou. Os evangélicos é isso que está aí, que a gente vê todos os dias. Tem até gabinete paralelo para distribuir verba da educação, fora as outras maluquices que a gente vê todo dia acontecendo. E os caras se orgulhando de que tenham esses favores e de que façam essas coisas. Agora, eu não sou religioso. Eu sou um homem de espiritualidade. Religião é sistema. Tem uma grande diferença. Tem a diferença. Qual é a diferença de religião e espiritualidade? Ser uma pessoa religiosa e ser uma pessoa espiritualizada? Uma pessoa espiritual é uma pessoa que leva em consideração as múltiplas dimensões da existência e escolhe viver por princípios que coloquem você no caminho do amor, da verdade, da justiça, da sinceridade e que trate o outro com respeito. Esse é o caminho da espiritualidade. E que também transcenda, que olhe para o alto e não tem nada mais no alto do que dentro da gente, olhe para o coração, se avalie, se entenda, se compreenda, se censure, se corrija, se converta. E a conversão é sempre ao próximo. É para melhorar as relações. Perfeito. Deus não aumenta quando eu fico cantando para ele, nem diminui quando eu nem penso nele. Deus não está nem aí para a religião. Isso aí é um fenômeno, é um negócio, é um dos mais antigos negócios da face da Terra. Vem junto com os primeiros negócios humanos, é a religião. Porque é um negócio de política, porque antes de existir a política como política, existia a religião como controle. Controle, você tinha sempre ali um líder do grupo, que era um líder político, tipo numa tribo ou em qualquer sociedade primeira. Perfeito. Você tem lá um cacique, um tuxaua, um chefe. Um pajé, um sei lá que viaba. E tem o pajé, que é o cara da religião, que é o cara do cataracatica, do abacadabra e disso tudo. Abre-te sésamo. Abre-te sésamo, é o cara que vende a magia. Então, isso está presente na história humana, em todas as culturas, o tempo todo. Perfeito. Agora, espiritualidade tem a ver com quem você é e você quer manifestar quem você é para o próximo, não como performance, mas como expressão natural do seu amor, da sua liberdade, da sua sinceridade para com as pessoas. Religião é um sistema, onde tem templo, tem sacerdotes, pastores, tem nome, tem placa, tem padres, tem gasofilácio, tem dízimo, tem oferta. Deus só ouve se você estiver dizimando. O único sacrifício que Deus atende, especialmente desde a unidade monetária para cá, seja ela moeda, pedra ou dinheiro e papel. Pode, qualquer coisa. Qualquer coisa, Deus só atende pedidos que venham bancados por um colateral financeiro ou de alguma natureza. Isso tem hierarquias, tem domínios, tem controles, tem superiores e tem disciplinas. Se você anda conforme os ditames, você cresce na instituição. Se você não anda, você é banido, você é expurgado, você é exilado, você é amaldiçoado. Você é o que você, no tempo, na Idade Média, você tinha fogo, fogueira, pedrada e a maior parte da história humana foi assim. De modo que religião é tudo o que eu não quero para mim e eu estou dizendo isso desde que eu fui ordenado pastor presbiteriano. Com 20 anos de idade, escrevi a minha tese. Novo. Novo, povo. Fui o pastor presbiteriano mais novo da história do Brasil. E aí me pediram para escrever uma tese de ordenação, uma tese teológica. E eu escrevi o que Deus fez, faz e sempre fará fora das instituições religiosas. Então, já comecei a minha vida dizendo não à religião. Entendi. Eu não quis, eu não procurei, eles pediram para me ordenar, insistiram, pediram duas vezes, foram lá, disseram a gente faz o que você quiser porque eu só queria pregar o evangelho. E o evangelho é essa coisa simples de Jesus. Não tem toda essa maluquice, essas invenções, não tem toda a filosofia aristotélica, não tem os ardis de linguagem, de semântica, não tem nada disso. Mas, Caio, é um ponto que eu quero chegar. Eu, como você falou da religião, eu discordo, porque eu acho que quando você organiza, você ensina, certo? Você chegou ali, de repente, a essa, porque você é um cara, dentro da sua concepção, você é um cara diferenciado, você é um cara com 20 anos, já foi. Com 20 anos, né? Então, você é um cara que tem o que? Elevado e tal, mas eu acredito que a religião, ela, 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 de certa forma, educa e ensina pessoas que não, elas não têm essa autoconsciência espiritual. Elas adquirem, eu, por exemplo, posso falar por mim, eu nasci e cresci dentro da igreja católica. Eu também, eu nasci, não fui. Mas eu aprendi, eu aprendi a sentir, 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 católica e protestante, fui batizado em ambas, crismado, foi tudo. Então, eu tive em dose dupla, esse negócio. Mas, vamos lá, eu aprendi a ter espiritualidade, a sentir, a cantar, a ler dentro de uma instituição religiosa. Obviamente que, com o tempo, com a minha maturidade, eu entendi de outra forma, mas isso é um outro estágio da vida. Mas eu acho que se torna uma coisa importante, porque nem todo mundo consegue encontrar a sua espiritualidade sozinha. Às vezes, ela entende, aprende, começou a pedalar, ela vai encontrar o seu caminho. É por isso que eu acredito. Mas você pode ter organização sem ter a hierarquia dominadora. Eu, por exemplo, sou mentor de uma comunidade que está no Brasil inteiro, em alguns outros países, e não tem nenhuma hierarquia. Eu sou o fundador, sou reconhecido como um pai é reconhecido em casa, como um irmão mais velho é reconhecido. Se for sensato, é reconhecido pela experiência, pela acumulação de vida, eles te ouvem. Mas ninguém é obrigado, ninguém trata o que eu digo como se fosse um dogma. Eu não tenho o poder de dogmatizar nada. Não me dei o poder de separar joio do trigo, como a religião faz. Ela separa o que Jesus disse que era para não separar, o que Jesus disse que era para deixar crescer junto. Cada um dá o fruto. É pelos seus frutos que os conhecereis. Não é por uma designação, ou por um pseudo discernimento, ou por uma disciplina, ou por um protocolo que as pessoas são designadas. Jesus, por exemplo, ele tinha doze apóstolos, ele tinha gente que andava em volta. Ele tinha um protocolo. Mínimo. Mas tinha. Mínimo, mas não era hierarquia. Desenhou. Desenhou. Desenhou os apóstolos. Ele tinha um. Mas é só uma questão de organização. Mas não é isso? A religião é isso? Não, infelizmente, se a religião fosse só algo que te desse um corpo, mas te desse a liberdade de um organismo, estava tudo bem. O problema não é, é que é um robô, não é um corpo orgânico. O negócio já vem com uma mecânica pré-definida e fora daquela mecânica não se aceita a espontaneidade de modo algum. O evangelho é todo espontâneo. Jesus, por exemplo, foi morto pela religião. É um negócio que o pessoal parece que não pensa a respeito. Mas ele foi morto pelo poder. E ele tinha autoridade. E qual é o poder? O poder é a hierarquia. É a hierarquia. Quem foram? Os principais sacerdotes, os chefes do sinédrio, os caras que mandavam. Era o top da hierarquia, juntamente com os fanáticos. Os fariseus, os saduceus, que eram os principais, os erodianos. E mais o sinédrio, que era, naquele tempo, aquilo que o sinédrio de Israel é hoje para Israel, que é o Knesset. O Knesset, do parlamento político, era, nos dias de Jesus, no primeiro século, sobre o governo romano, eram ambas as coisas. Convergência de política e de religião. Esse pessoal foi que brigou, 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 brigou até matar Jesus. Por que eles queriam matar Jesus? Porque Jesus ressuscitava mortos, eles não ressuscitavam. Curava leprosos e pegava nas chagas dos doentes. Que para eles era um negócio assim que ninguém fazia. Jesus tocava no morto e ressuscitava e não ia fazer banhos, batismais para se purificar. A vida dele era toda livre. Ele era amigo de prostitutas, de meretrizes, de pecadores. A bola é Jesus, então. A bola é Jesus. São os meus melhores amigos. Os ateus, então, me amam, me adoram. Então, mas é isso que eu queria saber. As garotas de programa me ouvem para tudo que é lado. E elas falam, puta que pariu, que pariu. Agora, quem tem problema comigo, quem tem problema comigo hoje em dia, cada vez mais, são os pastores, são os bispos, são os sacerdotes, os católicos menos. Os católicos padres me amam. Os pastores é que ficaram com ciúme danado quando eu deixei isso tudo para lá e fui viver a vida simples de Jesus. Agora, o povo... O que é a vida simples de Jesus que você vive? É essa que não... A liberdade. Que não estabelece que ninguém é alguém por causa de pré-definições comportamentais determinadas pela média social que a gente chama de moral. Moral é a categoria da maioria. Vem de maioria. Moral é o que a maioria produz. E a maioria nunca produziu vida. A maioria produz ordem para ter como matar, como julgar, como banir, como exilar. O diferente, o estranho, o esquisito. Caiu fora da média. Saiu do padrãozinho ali. Saiu, já não é nem amigo. Você veja que, na religião, as pessoas são amigas de quem está acima da linha da moral. Se o cara pisar na linha da moral, ele é teu irmão, isso e aquilo. Se aconteceu alguma coisa que ele cair dessa linha, ele é jogado fora na mesma hora. O que em Jesus não existe. Que é o cancelamento, né? Podemos dizer assim. Agora, essa onda de cancelamento seria uma coisa nessa linha. É. E em Jesus não existe isso. Jesus, a coisa mais absurda é ele estar ali morrendo na cruz. Aí tem dois malfeitores. Ao lado dele, sim. Aí tem um cara dizendo se tu és o filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ou seja, quebra a lei romana. Porque eles estavam ali, os dois, porque tinham feito, acontecido, roubado, matado, feito sedições variadas, isso e aquilo. Aí Jesus ficou olhando para ele, ele falando isso. Se tu és, desce daqui, rompe com isso tudo. Porque a ideia da religião é que ela está acima da lei, ela está acima dos estados. É o grande desejo dos ayatolais. Tem um presidente, mas a gente reina em cima. Tem um Bolsonaro, mas tem um grupo de pastores que dizem o que ele deve fazer. E tudo mais. Tem os profetas da mulher dele, que são os que dizem onde ele deve ir, não deve ir. É o rei do horóscopo, do caminho dele. Então, do outro lado de Jesus, tinha um outro cara que ouviu aquilo e disse a ele, tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque estamos pagando o que os nossos atos merecem. Mas esse nenhum mal fez. Aí virou para Jesus e disse, olha só a ousadia de saber que ele era capaz de incluí-lo. Aquele que estava ali era o inclusor absoluto. Disse para Jesus, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino? Ele estava falando, quando tu voltares um dia, conforme a concepção judaica, de que o cara morria e ficava milênios e milênios no pó da terra até a ressurreição, aí Jesus rompe esse padrão da espera da escatologia judaica e diz, não, hoje mesmo, quando o sol estiver se pondo aqui e as mães estiverem chamando os filhos para dentro e o pessoal estiver guardando as ferramentas de trabalho, tu estarás comigo no paraíso, sem batismo, sem confissão nenhuma, sem congregação, sem frequência a nada. Isso é de uma anarquia religiosa extraordinária, que é aquilo justamente com o que a religião não quer lidar. Com o que ela não quer lidar? Com a liberdade absoluta de Deus para ser Deus, para quem ele quiser ser Deus. A religião quer determinar para quem Deus pode ser Deus e para quem Deus jamais será Deus. Ela quer ficar nesse caminho perigoso. Esse é um caminho horroroso, cara. Você querer se meter entre Deus e os homens, Deus me livre. Eu fui pastor e já sou, agora há 50 anos que eu sou pastor, eu não estou com essa cara de velho. Você está bem. Você está bem. Eu estou rodado. Pode falar, mas espera no microfone. Eu tenho 190 anos de experiência nesse negócio. Eu sei o que eu estou falando. Com certeza. No Brasil e na terra inteira, onde eu rodei, no mundo inteiro. Respeitado, amado e querido. Então, eu não estou aqui sendo leviando. Eu sei como é que funciona esse negócio. E foi um papel que eu sempre fugi. Foi esse de querer ficar no lugar de mediação das pessoas me perguntarem. Mas não é o teu dom, Fábio. Mediar alguém, não. Eu só aproximo as pessoas de Deus pela palavra. Isso é uma mediação. Mas é uma mediação que ensina uma possibilidade. Eu não junto. É uma vertente. Eu não ligo. Eu não crio. Eu não junjo. Eu não faço isso. Cada um é sacerdote de si mesmo diante de Deus. Cada um toma posse para si. Cada um no silêncio, no recôndito do seu coração. No seu âmago, no seu foro. É. Ninguém de fora pode meter o bedelho nessa história. Ele pode dizer agora, permitir é você que permite ou não? Você pode apenas, no máximo, dizer cuidado, rapaz. Isso aí pode te fazer mal. Dizer, a turma diz o que quer também. Agora, até isso, eu digo com muita cautela. Eu digo com muita reverência. Se eu tiver que falar para alguém que está se estrepando todo, eu vou falar com respeito. Vem cá, meu irmão. Você aceita que eu te diga alguma coisa com todo amor, reverência e respeito? Esse é um caminho perigoso. E eu não falo isso em teoria. Porque eu estou aí, eu andei por tudo que é lugar. Já passou por poucas e boas. Eu comecei a fumar maconha com 12 anos. Tomar LSD com 13. Você fez isso? Por que tão cedo assim? O que houve na tua vida? Não tinha religiosidade? Não, tinha até muita religião, mas quanto mais religião, mais tesão. Entendi. Quanto mais religião, mais tesão. É o proibido que provoca. É o pecado. E eu nasci, assim, completamente, como eu diria, precoce. Eu tenho memórias de dois anos e meio, embaixo da mesa das amigas da minha mãe, lá em casa, como criança de dois anos e meio, tem permissão para tudo. Para tudo, verdade. Eu ia e botava o nariz em cima da pepeca delas, só para sentir aquele cheiro, aquela coisa. era o maior perfume do mundo. Muita vida! Que maravilha! Com três, quatro anos, as garotas do quintal, eu sou de Manaus. Você é de Manaus? Que legal, cara. Quanto mais no interior, mais rola tudo precocemente. Perfeito. Entendi. Precocemente. Quando eu cheguei em Copacabana com 11 anos, só encontrei menino virgem, bobo, que não sabia nem o que era se masturbar. E eu já estava, olha, ababado, meu irmão, quando eu tinha 5 anos, me desvirginou e me comeu 2 anos, toda noite. E quando meu pai descobriu que a mandou embora, eu chorei até a morte. Desesperado. Desesperado. Aí eu não consegui mais parar naquele dia em diante. Aí tudo foi se acelerando, meu irmão. Uma aceleração danada. Com 12 anos, eu já estava vendendo coisas aí. E aí entrei logo. Lá em Manaus. Manaus. Tudo lá. Não, não. Mudei para o Rio, para Copacabana, com 10 anos. Tá. Aí encontrei os virgens. Meninos e meninas. O Rio era o bicho, né? Não, esses os bichos. Mas não, o bicho é o interior. É no interior, cara. É no interior que menino come cabra, galinha, trepa em cerca para pegar a égua mais baixinha. Sim, para arranquear a égua. É, não tem... É no interior que rola tudo. Na cidade grande tem a fama. Depois de um tempo, mas não é assim. Ainda mais hoje em dia com joguinho. Pra lá e pra cá, essa garotada está se desvirginando. Falam muito em sexo, mas não praticam nada. No interior, quando eu cheguei em Copacabana... Com 10 anos você foi por isso. Com 10 anos. Eu falei, meu Deus, esse povo que não sabe nada de coisa alguma. Aí eu dizia das meninas que é isso. Eles me recriminavam. Eu ficava cantando as filhas dos porteiros para pegar na escada, no elevador. De vez em quando tinha umas que deixavam. Eu estava ali entregado à doméstica do prédio, as mais novinhas. Eu passava, elas diziam, você é safadinho. Eu dizia, mais do que você pensa. me espera ali naquela curva do nono andar. Ali não tem ninguém, não passa nada. O pessoal trabalha em cima, trabalha embaixo. Um silêncio amanhã inteiro, a tarde toda. Então, eu cheguei já assim no Rio. Chegou malandro. Cheguei malandro. Chegou mais malandro que carioca. Ah, carioca, o único malandro que eu conheço é você. Não, não fala assim. carioca é malandro para a galera. Mas olha só, tem mais fama do que de fato. Tem muito é papo. Muito papo. Mas a malandragem é o papo. Aí eu, com 12 anos, os meus amigos eram todos de 17, de 18, eu jogava muita bola. Pô, que legal. Eu jogava bola para caramba, eu era um craque de bola. Então, todo mundo me botava no seu time. Eu fui morar lá na vizinhança do Ricardo Boechat e de um monte de... Niterói? Niterói. Eu sou de São Gonçalo. É? É. É São Gonçalo. Sou Gonçalense. É o interior. É interior. Mas é do lado, né? É onde a gente vai para comprar coisa barata. É isso aí. São Gonçalo, Alcântara, por ali. Então, São Francisco. Saco de São Francisco. Saco. Dos velhos tempos era saco. Lembra que era o saco de São Francisco? Saco de São Francisco. Charitas. Pessoal das antigas só diz, onde é que você está indo? Eu estou indo ao saco. Aí você sabe a idade do cara. Ele tem de 60 anos para lá. Para cima, é. Mas eu via dos meus avós o saco de São Francisco. Então, jogava bola na praia, na escola, não sei o que e tal e rolava de tudo, né? O que rolava de tudo? É muito, muita anfetamina, metanfetamina, ácido lisérgico. Jogando bola? Microfilme. Ah, cara. O jogo devia ser uma loucura, hein? Menino não quer saber de nada disso. A gente fumava, se aplicava para jogar melhor, com mais criatividade, com essa coisa. Menino não sente nada. Era uma força extraordinária que tinha ali. E aí foi tudo crescendo. Como os meus amigos eram todos mais velhos, eu fui introduzido ao mundo deles com extrema rapidez. e nunca consegui mais tarde. E bem novo, né? Muito mais novo, mas a cabeça muito rápida. E eles me tratavam de igual para igual. Eu sempre tive uma facilidade muito grande com as meninas. É mesmo. Uma facilidade que é um chaleco. Não precisava, era tudo. Rapaz, é um todo. É um todo. Entendi. É um todo. É, entendi. Eu tinha amigos lindos, mas que se davam muito mal com as mulheres. Por exemplo, o Máriozinho, que era ator da Globo naquele tempo. Bonito pra cacete. Qual Máriozinho? O Máriozinho Gomes. O Mário Gomes. Ele é teu amigo, né? Meu amigo, né? Que o Daniel Filho botou a história da banana ali. Da cenoura. Da cenourinha. Então acabou a vida dele. Lindo. Aqueles olhos azuis lindos. A gente sentava ali na praia. Ele lindão. E aí as meninas chegavam perto dele e eu lambia tudo. Eu é que pegava. Muito bom. Muito bom. Eu digo, fica aqui, Máriozinho. Chegava por causa dele. Chega, porque você... Mas deixa comigo que eu... Você é o outdoor. E eu sou o consumidor. Entendi. Entendi. joga a isca. João Barroso, que era um outro ator da Globo, amigo do Máriozinho, fazia uma peça juntos. O Peru. Peça sugestiva. O Peru, é. Jogava uma bola. Boa, vessa o Joãozinho. Ponta direita. Lá vai bola. Lá em Copacabana e tal. Bom de menina. Eu gostava de sair com ele porque a gente se arrumava fácil. Era uma coisa boa. E treinava nos Gracie. Jiu-jitsu. Então, os meus mestres... Pô, esse cara... Acho que ele é teu. Completa a mão. Meus mestres eram o Carson Gracie, o Rollis Gracie, que foi o melhor da família. O Reison, que está vivo, é meu amigo até hoje. Então, eram os Gracie. O Arthur Virgilio Neto. Que chique. Que era... Já era segundo Dan lá. Era meu amigo. Morei com o Arthur Neto há algum tempo. e jiu-jitsu, jiu-jitsu. Em conclusão, a bola... Do jeito que a bola viesse, você chutava. E não tinha história também de não se pegar na rua. Você era porradeiro de rua? Ah, eu adorava. É mesmo? Eu nunca procurava. Sim. Nunca procurava. Mas se te achava, você estava lá. Se o cara me provocava, quando ele dizia eu vou te pegar lá fora, ele não terminava a frase, já tinha entrado a primeira. Baianava o bicho, joelho na barriga, era para lá e para cá, para lá e para cá, bobou, cabeça no asfalto, ralar, pronto. Levanta o cara que ele fica lá. Então, eu vivi muito, 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 muito. Então, quando eu falo dessas coisas, eu não estou teorizando sobre nada. Os livros não me fizeram crescer nessas áreas da existência. nem tão poucos livros de filosofia existencial. Um monte de filósofos falando sobre o poder do momento, a decisão do momento, a autenticidade da hora e nunca fizeram nada. Eu nunca refleti sobre o assunto, mas o momento era o momento, a hora era a hora, o que acontecia, acontecia. E eu estava lá e vivia com todas as implicações. Eu só fui estudar existencialismo e outras coisas depois de convertido ao evangelho. Antes disso, não. Quem te converteu ao evangelho? A religião, cara. Você sabe quem foi? Foi a religião, cara. Você acha que foi? Claro, tanto que você foi reverendo de uma. Não, porque meu pai... Quem te parou? Quem te parou, papai? Foi Jesus. Você é moleque causando. Quem te parou? O cara do aço, da porrada, da bola. Foi a instituição. Quem me parou foi o desejo de suicídio. O quê? Eu sentia uma vontade de me matar. Jesus. Que isso, cara? É, porque no meio disso tudo... É muita droga, né, papai? Não é só droga, era muita informação que eu tinha recebido da minha mãe, da minha avó e depois... Mas era da Reuters? É, da Reuters. Não, era a minha avó, era presbiteriana. Ah, entendi. Minha mãe era presbiteriana, por isso que eu fui batizado da igreja católica, porque meu pai era um agnóstico católico, então ele fez questão de me batizar na igreja católica e minha mãe e minha avó na igreja presbiteriana. Então eu cresci ouvindo de um lado e de outro, de um lado e do outro, não queria nada com lado nenhum, nenhum dos dois lados. Mas escutava dos dois. Ouvia. Meu pai não era praticante de nada, tinha uma amante muito linda, parecia uma Marilyn Monroe. e aí eu dizia, mamãe, tá ferrada. E você guardava segredo pra ele? Guardava. Ele falava, cala a boca, cara. Não, ele me levava às vezes lá, eu brincava com as filhas dela, acabei tendo um treco com uma filha dela, tive, peguei a lourinha de olhos azuis, o que que é ter de um treco. Comi. Comi a filha da amante, tive o papai. Puta que barulha. Ai, Caio. Ai, velho. Mano. Porra, não é possível. Então era muita angústia pra uma vida com tão pouca idade, era muita concentração. Você fez, o que eu não fiz com 50, você fez com 14. É um sumo de agonias. E de muita culpa. Por exemplo, eu era um duro. Quando eu voltei, eu fui pra Manaus de volta. Ah, você chegou a voltar? Voltei nos anos 70. Deportaram, o cara chegou lá. Meu pai se converteu. Lendo a Bíblia sozinho, você falou da religião. Ele foi lendo a Bíblia sozinho porque ele odiava a religião. Aí ele leu o Novo Testamento sozinho e se converteu lendo sozinho. O cinzinha, o cinzinha. Não, não era o dos gideões. Era uma Bíblia da minha mãe que eu tenho até o dia de hoje. É minha. Que legal, que legal. E é minha. Da sua mãe ou da Mary Monroe? Não, a Mary Monroe morreu seis meses antes do meu pai morrer, mas meu pai pagou os remédios dela até a morte. Porque eu evangelizei essa mulher depois que eu me converti. Converti, levei-a para a igreja onde o meu pai era pastor e eu pastoreava. Ela se converteu e a minha mãe a discipulou do evangelho lá na minha casa. Eu já tinha pegado a filha dela. Isso tudo já era passado, né? Sim, já tinha passado. Então, nos anos 70, em 1970, meu pai voltou para Manaus. Os crentes se converteu lendo a Bíblia sozinho e o desejo dele era fazer um barco e ir pelos rios da Amazônia evangelizando os ribeirinhos e levando médico, assistente social para ajudar, porque ele era dono de seringal, de castanhal, de mineração de ouro, tudo isso antes do golpe militar. E aí ele perdeu tudo, foi para o Rio, se converteu em Niterói lendo a Bíblia sozinho lá no bairro do Ingar. Vorto em Manaus. Cinco anos depois voltou para Manaus e eu fui obrigado a ir junto com muita raiva. Você não queria? Não queria. Aí aprontei tanto durante um ano e meio que a Polícia Federal procurou o papai lá em casa e falou, olha, o senhor é um homem santo de Deus. Foi um dos advogados mais brilhantes do Estado, uma sumidade. E o seu filho é o terceiro da nossa lista. Mas de quê? O que você fazia? Muamba. Tudo o que você quiser. Era filme. Filme que vinha da Suécia, de pornografia. Chique, chique. Era remédio para impotência que não levantava nada, mas os caras compravam por uma fortuna. A gente ia pegar num navio no meio do Rio Negro, remando aquele barquinho, aquela canoa, na escuridão. Então, se você perguntar, eu sei. Já estive, conheci. Então, não li a respeito. Sim. Aí, foi bem, aí eu tive, briguei com, bati no filho do governador. Puta que parede. Um monte de gente. Aí, contrataram pessoas para me matar. No dia seguinte, já chegou um baixinho, assim, tirou um revólver, mas tinha muita gente na praça. Já achou melhor... Ele falou, só não te mato aqui agora, seu desgraçado, que senão eu vou preso. Mas não ande só em nenhum lugar que a gente vai te acabar. Aí, eu falei, pô, meu irmão, aproveita agora aqui, em qualquer lugar. Eu estava assim, eu não tinha medo de morrer, eu não tinha medo. Sabe o que eu senti quando ele veio? Com aquela arma para mim? Nada. Me deu, foi vontade de partir para cima dele, quebrar ele todo. Aí, eu falei, eu não vou brincar também com a sorte, deixa esse doido para lá. Aí, eu fiquei por lá e vieram mais advertências. Um dia, um delegado, um delegado civil me procurou e falou, o teu amigo, que é quem traz a Muamba, está menos marcado pela polícia do que você. Porque você é alto, teu pai já foi rico, a tua família tem nome, comida. Teu avô foi governador, então, você é um cara que está na mira. Então, por favor, dá um jeito de parar com isso. Eu falei, eu não vou parar não, eu vou dar um jeito, eu vou embora. Aí, fui para o Rio. Voltou. Voltei para o Rio, aí, jiu-jitsu, jiu-jitsu, vai, briga, 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 aquela confusão. Aí, como era um duro, eu passei a fazer assalto à mão desarmada. Como assim? Batedorzinho de carteira? Não, não era carteira não, eu era saradinho, fortinho, todo queimado, saía do bugre do meu amigo, garotão, o meu amigo dirigindo lá, o bugre dele, eu não vou dizer o nome do amigo, porque ele é conhecidíssimo no Brasil inteiro, eu não posso dizer isso. Por quê? Agora pode, anos 70. Não, 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 ele não vai gostar disso. Ele não vai gostar. Mas ele é teu amigo até hoje? Muito. Meu amigo. Agora fiquei curioso. Eu sei que ele não vai gostar. Depois do programa eu te... Tá bom. Aí ele parava e ficava acelerando o bug. Uh, 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 uh. Aí eu escolhi o alvo. Tinha que ser um cara forte, mais alto do que eu, namorando uma menina linda, passeando pela Avenida Atlântica. Esse era o alvo. A gente passava... Era esse casal. Era esse casal. Quando eu vi, eu digo, isso aí é legal. Mais alto do que eu, mais forte do que eu. Uma mulher bonita. Mulher linda pra caramba. E deixa aí, parava o carro, eu corria lá, aí já vinha chegando, dizendo, aí, meu irmão. E aí, seu Paulo Pua, seu otário. Você, nada, você foi escolhido pra me ajudar hoje. Cara lindo, desse, maravilhoso. E que mulher maravilhosa. Tá bem acompanhado. Olha, obrigado. Você é uma mulher de sorte pra andar com um rapaz lindo desse, que também, além de tudo, tem dinheiro. Eita. Você é uma mulher de sorte. E mais sorte ainda, porque ele é um homem inteligente. Porque se ele não fosse inteligente, fosse resistir, querer brigar, eu ia transformar esse homem lindo num cara mais feio do Brasil em um minuto e meio. Na porrada. É. Aqui ia acabar tudo. Mas ele é inteligente. Aí ele dizia, eu gostei de você. Você é muito legal. Quanto é que tu tá precisando? Ele me dá metade do que você tem aí, porque com a outra metade vocês vão se divertir. Aí ele me dava. Eu fazia isso três vezes por noite. Juntava dinheiro pra Lebatô, Nilgiral, Zé Pilinho, os melhores lugares que a gente ia com as garotas mais finas, todo mundo pensando que o dinheiro tava sobrando lá. Íamos de férias pros melhores lugares. Nunca peguei numa arma até o dia de hoje. Eu não sei o que é uma faca, eu não sei o que é um revólver. A arma era eu. Era no papo. No papo e no braço. E o cara olhava no meu olho e via que tinha olho de tigre ali, que tinha sangue no olho. Já se ligava. Quando você já olhava e feria, era um laser. pra dentro. Aí o cara já amolecia. Um texman. Nunca encontrei ninguém que tenha dito não até um dia. Que foi quando eu fui curado. Pela misericórdia de Deus chegou aquele dia. No meio da ditadura, 1972, tava um período difícil pra caramba no Brasil. Se você fosse pegado com droga de qualquer natureza, até maconha, que nem droga é, mas naquele tempo, e ainda hoje é, né? Pra alguns. Mas não é. Então, se você fosse apanhado com um baseado grosso, com um taruguinho, um barrette, um timaia. Um cabelão grandão, assim, black power, que eu usava meio pra cima, todo grandão, eu enfiava aqui dentro, uns dois, três. Escondia no cabelo. Escondia no cabelo. Aí saía, vontade de sunga, o cara passava a mão aqui, ali. Não achava nada. Nada, vai. Mas naquele tempo, se você fosse apanhado com isso, você ia mandado pra Ilha Grande. Eu sei onde é. Junto com os presos políticos. Sim. Caralho. Sim. Era da pesada. Colônia. Colônia. E foi onde nasceu o Comando Vermelho. Colônia. É. E eu ia pra... Quer dizer, eu tive 36 amigos que foram pra lá na mesma época. Por causa de um baseadinho... Eu já fui na Colônia. Visitei a Colônia. E aí, conclusão, nesse dia, era um domingo de manhã e eu tava duro. E os meus amigos estavam todos viajando. Mas eu nunca precisei de ninguém pra fazer isso. Eu fazia eu mesmo, né? Eu nunca precisei de ninguém pra fazer merda comigo. Não, não. Comigo mesmo. Eu era o autor e consumador da minha própria bosta. Perfeito. Aí, pois bem, eu vi um homem de uns 40 anos, assim, bonito, meio fortinho, elegante, uma loura linda de uns 37. E uns garotinhos, assim, lourinhos do lado dele, tomando ali na esquina da Bolíva com a Avenida Atlântica. De um lado tem até hoje o Cabral, do outro lado tinha uma sorveteria chamada Rick. E aí, eu fui lá e falei, eu vou pegar uma grana desse cara. Foi dar aquele mesmo golpe. O mesmo golpe. Aí, eu encostei nele de sunga, falei, meu irmão, tudo bem? Família linda, não sei o quê. Esposa maravilhosa. Primeiro você vai elogiando, Sim, sim. Família linda. Esposa linda. Tudo lindo. Aí, eu peguei e falei, só tem um detalhe, eu tô sem dinheiro nenhum e você hoje, foi contemplado pra ser o contribuinte do meu dia. Tô precisando, tô uma garota bonita, eu tava saindo com a sobrinha do ministro Delfim Neto, que morava numa cobertura em cima, e eu não queria chegar duro lá, né? Aí, em cima do Cabral, ela tava passando as férias. Aí, ele olhou pra mim e falou assim, você tem pai, você tem mãe, você tem família. Eu tô vendo, até a tua dicção é de quem tem família. Até o teu porte de quem tem família. Olha ali pra trás de ti. Aí, eu olhei, ele falou, tá vendo? tem dois, três carros pretos, não tem? Todos, chapa branca, não é? Eu sou, aí ele deu, quem ele era da ditadura lá. Caralho. Aí, ele falou, eu podia mandar te matar. Agora. É. Desaparecer contigo pra sempre. Mas, em consideração à mãe que não sabe que você tá fazendo isso, a merda que você tá fazendo, e tal, você tem futuro, meu filho. Então, deixa eu te dizer uma coisa, não faz isso, não. Para com isso, por favor, eu tô te pedindo, para com isso. Bom aviso. Rapaz, na hora, aquilo entrou dentro de mim, saiu me rasgando, e eu fui me sentindo um porco. Um bosta. Pior do que bosta, sabe? Se o verme dá bosta. O verme dá bosta. É, o gusano, aquele bicho que nasce na caca. Que come a merda. É, é aquele ali que se alimenta dela. Aí, eu saí, eu comecei a correr, fui pra praia, comecei a correr, ia chorar, ia dizer, Deus, se tem Deus, me tira daqui, me tira daqui, me tira dessa vida. E daí, começou a me dar uma agonia, uma vontade de morrer. Comecei pra cima dos edifícios, eu morava na casa do Arthur Virgílio Neto, era um triplex. O que era senador lá? É, e o pai dele também, o avô dele era governador, eram todos amigos da minha família. E aí, eu ia lá pro alto e botava metade do pé pro lado de fora, ficava torcendo pra um vento me bater, porque eu não tinha coragem de me jogar. Fiz isso muitas vezes. E aí, aquela agonia, aquela agonia, até que meu pai me mandou um recado, dizendo, meu filho, o dia que você quiser voltar pra casa, você diga que eu vou mandar te buscar. Teu pai tá vindo no Rio ou em Manaus? Manaus. E já era pastor de uma igrejinha pobre. Papai não queria nada que lembrasse e a vida gloriosa que ele tinha tido. Então, aí eu fui pra casa de um amigo, que era amigo dele, falei que queria voltar, eles providenciaram, e eu voltei pra casa, tava a família toda esperando, mas eu ainda demorei uns seis meses pra ter a minha própria experiência com Deus. Detox, né? O detox, o tal do detox. Eu achei que se eu arranjasse uma namorada que fosse filha de família, que eu detestava a namorada, eu gostava de mulher velha. Você gostava? Gostava de vinte. Por quê? Porque eram mais gostosas, experientes, você não tinha que ficar ensinando nada, a mulher já chegava no peão, rodando o peão, já rodava no candelabro, já queria que você explorasse regiões ocultas. Entendi. Entendeu? Entendi. Já fazia você virar o zoinho. Não tinha de convencer. Era aula. Você queria aula. Você queria o famoso chá, né? Eu já chegava ali com tudo pronto. Você conhece o chá? O chá. O chá? Qual é o chá? O chá é você. Aquele ali, eu queria era o néctar. É. O néctar que escorria. Entendi. Mas aí se fosse arranjar uma namorada... Uma namorada, aí arranjei. Fui namorar a filha do capitão dos portos, que era assim uma figura, na ditadura, era a terceira autoridade da cidade. Aí arranjei um emprego. Falei, eu preciso trabalhar, né? Preciso ganhar dinheiro, lógico. Aí fui, arranjei um emprego na prefeitura. E voltei a estudar. Fui fazer o curso de edificações. Mudou pra cacete. Curso técnico de edificações. Aí entrei lá, mas eu não conseguia me segurar, não conseguia. Você tentava, mas não... Não dava. Eu não conseguia ser fiel. As meninas da classe, eu ia pegando, todo mundo. Não sei o quê. Não dava. Não dava de jeito nenhum. Não dava. Aí eu dizia, meu Deus, eu sou um caso sem cura. Para mim não dá. Me ajuda. E tal. Aí, foi bem. Chegou um dia que eu estava tão desesperado que eu falei, eu vou atrás do Zé, que era um amigo meu. Ele tem uma arma em casa. Eu não quero acelerar a minha moto contra um paredão. Se uma moto 350 ronda, aí você acelerar num paredão, você se esmaga todinho. Mas a tua mãe vai sepultar uma pasta. Vai, vai. Falei, ela não merece. Nem papai, nem ela. E nem o baiano do filme. Não estraga o velório, caralho. Você não queria estragar o velório. Não. Um tiro na cabeça é mais suave aqui do lado. Aí eu estava indo procurar esse meu amigo que morava na rua de uma Assembleia de Deus. Aí, quando eu ia passando, tinha tanta gente saindo da porta que eu parei e olhei. Aí veio um cara que estudava na minha classe de edificações. Falou, cara, você está com cara de quem vai morrer. Que isso? Entra aqui, pelo amor de Deus. Dei uma chance a você de ouvir uma mensagem. Caraca, que loucura. Aí ele me pegou pelo braço e falou, eu estou, cara, eu já morri. Só está faltando consumar. Mas eu estou morto. Aí ele me levou para uma galeria muito doida. Aí, olha, eu estava com uns 13, 14 baseados na cabeça. Sei lá o que eu tinha tomado mais. Mas eu sentei ali, aquela gritaria, todo mundo ali andando no escântano, eles lá baixar e eles ficaram lá para aquelas línguas, e eu olhando aquilo. E eu é que pensei que eu era doido. Esse pessoal aqui, que loucura. Você sem entender nada. Não está entendendo nada. Aí, do meu lado, tinha um homem forte que sacudia uma criança. Quando o pregador falava uma coisa lá, aqueles gritavam, aleluia! Aí ele sacudia essa criança, a criança chorava. E eu não prestei atenção em nada, eu só fiquei grilado, dizendo, como é que essa criança vai ter paz dessa loucura aqui? E tal. Aí, de repente, o pregador fez uma pergunta. Ele falou, alguém sabe por que aqui no alto da cruz de Jesus tinha uma epígrafe em hebraico, latim e grego? Esse é Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus? Aí eu fiquei pensando, falei, não, eu não sei. Foi a única coisa que eu prestei atenção, foi na pergunta. Falei, não sei, por que será? Aí ele deu uma pausinha retórica. Aí disse, é porque o grego era a língua da filosofia, o latim era a língua da política e o hebraico era a língua do monoteísmo. Deus queria que o mundo inteiro soubesse que o único rei era aquele que estava pregado na cruz e que ressuscitou dos mortos. Rapaz, aquilo entrou em mim. Eu fui, assim, transfixado. De uma forma, é. Como se uma espada tivesse entrado em mim. Aí eu comecei a chorar, 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 levantei dali, saí correndo, sentei na minha moto e acelerei. Naquele tempo, Manaus, você saía cinco quilômetros do centro, você já estava na floresta. Então, aí eu fui para a floresta dirigir, lá uns 50 quilômetros no meio da floresta, aquele vento de floresta, tudo de floresta, cheiro de floresta. E eu chorando, chorando, me ajuda, me perdoa. Como é que eu vou sair dessa? Aí eu comecei a dizer, eu sou um ente, eu sou como uma estrela errante, eu sou como um meteoro sem centro gravitacional, eu sou como um corpo celeste que não tem atração, que não tem referência. Eu estou num espaço profundo. Está errante, né? Errante. Retilíneo e uniforme. É, e... Loop infinito, no loop infinito da desgraça. Na perdição do nada. É. No infinito do vazio. No vácuo. Me salva e gritava sozinho, dirigindo a minha moto. Aí eu voltei para casa, umas três, quatro da madrugada, o que era cedo, eu nunca voltava para casa antes do dia amanhecer. Nesse dia eu voltei e me ajoelhei no meu quarto, fiz minha primeira oração. E aí eu falei, Jesus, eu ouço a minha mãe todo dia falar que tu vieste ao mundo buscar e salvar as pessoas perdidas. Então, se o teu negócio é com gente perdida, eu acho que eu sou o cara ideal para o senhor achar. Porque eu estou perdido. Reforma. Aí eu caí. Capidaço, né? É. Aí eu deitei, dormi, porque eu quase não dormia, acordei umas seis da manhã possuído por um negócio esquisito que não tomou a minha mente, eu estava consciente de mim, mas eu não tinha nenhum domínio sobre o meu corpo. Tomou tua alma, mano. É. O meu corpo todo sem domínio. E eu assistindo aquela autonomia corpórea, aquele outro poder que me controlava, e eu me vendo sem conseguir parar. Aí eu só gritei, gritei. Meu pai ouviu aquilo e entrou no meu quarto. Ele já era cristão há cinco anos. e ele também não quis saber de formalidades religiosas. Ele veio de um brilhantismo da advocacia para a pregação do evangelho. Ele entrou no meu quarto e ele falou, eu ouvi a voz dele dizendo, eu não gerei filhos para serem habitação de demônios. Eu gerei filhos para serem santuário do Espírito Santo. Fica livre, meu filho. Sem grito, sem nada. Aí aquele negócio, aí ele falou, vem comigo. Me levou para a cama dele, me botou entre ele e a mamãe. Você deitou ali. Eu ali, aquele homão, todo cheio de porcaria na vida. Aí, todo embucetado, como diria o meu amigo apóstolo Arnaldo. E aí, me deitou ali no meio. Eu sei que eu acordei meio dia e meia, assim, numa posição fetal. Aí desci, a minha mãe falou, olha, seu pai nunca te pediu nada, mas dessa vez ele pediu para você estar em casa às seis e meia da tarde. Você não chegava antes do amanhecer. É. E nem voltava. Aí eu falei, diga para ele que aconteceu uma coisa na minha vida, que ele não vai nem acreditar. que eu estaria aqui às seis e meia para a gente conversar. Aí eu saí, fui treinar, depois corri. Fazer suas coisinhas. É. Corri, fui lá. Jiu-jitsu era todo dia, né? Aí fui lá dar uma corrida, corri na mata uns cinco quilômetros, numa trilha. Ainda bem que não foi cinco e até. Tinha uma Honda e uma Yamaha motocross. Aí eu fui na Yamaha. Chique, hein? Chique. Parei lá no meio, onde os tocos já estavam grandes demais para ela passar. Fui correndo na trilha. Aí encontrei um engarapé amazônico, aquela água límpida, com aquela cor de chá, né? Que vem pela floresta. Linda. Aí eu falei aqui que eu vou me batizar sozinho. Os católicos já me batizaram. Os prebiterianos já me batizaram. Agora eu mesmo que... Agora somos eu, o Espírito Santo, na presença de Cristo. Aí eu me joguei para trás. Em nome do Pai. Abri os olhos, vi aqueles buritizeiros, aquele céu azul. Aí eu voltei, tomei a área em nome do Filho. Lá embaixo. Em nome do Espírito Santo. Aí eu voltei, me deu aquela alegria. Eu fiquei cheio do Espírito de Deus. Eu corri igual um louco tomado por uma força, uma energia, um gozo, um orgasmo celestial, um prazer que eu não conhecia. dentro de mim. Quando eu já estava chegando lá no fim, encontrei uma ex-namorada minha que vinha num cavalão, sabe? Sei, sei. Trotando num puro sangue com outro amigo meu. Aí ele falou assim para mim. Eles me chamavam de Poderoso Caião. Poderoso Caião, olha só. Aí me mostrou uma mutuca de maconha. Vedinha. Aí já foi descendo do cavalo. Vamos apertar uns aqui, fumar aqui mesmo. Eu falei, olha, cara, não é nada não, não é nenhum moralismo, mas deixa eu te dar uma notícia para você e para fulana, para namoradinha, ex-namorada. Aí eu falei, sabe o Caio que te namorou, o Caio, teu amigo? Aquele cara eu deixei morto a uns 5 quilômetros daqui, no Engarapé ali atrás. Ele morreu. Caralho. E muito prazer. Esse cara que está aqui nunca mais vai bater em ninguém, nunca mais vai fazer isso, nunca mais vai fazer aquilo. Esse cara que está aqui vai tentar ser o mais parecido com Jesus possível. é isso que está começando aqui. Aí ele falou, pô, bicho, tu deve ter tomado. O que foi? Iahuasca? O que foi? Eu digo, não, eu até que gostava muito, mas não foi nada. Eu tomei, sabe o quê? O Espírito Santo. Eu estou cheio do Espírito Santo. Aí fui embora para casa, meu pai. Isso nem 20 anos você tinha. Eu estava com 19. Isso é porque ele não gosta da religião. Sim, sim, sim. Não, eu nunca gostei de religião, gostava de espiritualidade, sempre fui apaixonado por Jesus. Foi teu amigo lá, do Edificações, falou, vem aqui. Pois é, nunca mais teve notícia de mim. Mas foi o choque. Foi o choque. O meu pai também, foi a Bíblia. Então pronto. Enfim, agora eu sou do tipo que crê que não precisa de nada. Eu já vi gente se encontrando sem mediação nenhuma. Agora, olha só. Aí eu volto para casa, o meu pai falou, meu filho, eu tenho uma palavra a lhe dizer. Aí eu falei, sim, pai, o que é? Aí ele falou, é Cristo ou é o caos? Para você. Diante do que eu vi, hoje de manhã, você tem dois caminhos. Ou é Cristo ou é o caos? Eu falei, não, pai, é Cristo. É que o senhor não está sabendo o que aconteceu nas últimas 24 horas. Eu já até me batizei sozinho ali. Estou aqui cuspindo Deus. Assim, eu estou... Aí meu pai foi olhando. Ele falou, meu filho, os teus olhos estão com luz. Você parece outra pessoa. Eu falei, foi Jesus. Ele está em mim. Aí ele falou, o que eu posso fazer para te ajudar? Qual vai ser o teu maior problema? É droga? Eu falei, que droga? Droga é nada. Droga eu já parei, já era. Droga é uma decisão, é uma escolha. Vai dar uma fissurinha aqui, outra ali, mas a gente passa batido. Qual é o teu problema? Eu falei, é mulher, pai. Elas passam aqui, vem naquela moto, cada bunda linda, me chamando. Isso é um problema. Parar com esse negócio é que vai ser a minha luta. E o que o senhor pode fazer para me ajudar? Aí ele falou, eu posso te ensinar a jejuar e a orar. Sabe por quê? Você só alimentou a sua carne desde criança. Desde pequenininho que você dá comida, filé mignon, para a tua carne. Desde cinco anos, é só carne. E só coisa boa, né? Só proteína, proteína, né? Proteína, muita proteína. Muita vida. Muita, e vai. Então, você agora vai deixar de se alimentar de carne e você vai se alimentar de espírito. Aí ele lê um texto para mim, em Paulo, no Romano 8, dizendo, olha, se a gente alimenta a carne, a corrupção cresce no ser. se a gente tende e alimenta o espírito, a incorrupção começa a crescer no seu ser. Vai chegar uma hora em que a carne vai se tornar totalmente desgostosa para você. E as coisas do espírito vão ser o melhor manjar da sua vida. Vou te ensinar a jejuar, vou te ensinar a orar, e eu quero que você, que tem uma boa memória, leia o Novo Testamento, leia, leia, aprenda Jesus para você como eu aprendi para mim. E aí, gente boa, começou um negócio que no dia seguinte eu já estava na rua, Manaus estava cheio de hippies por causa do chá de cogumelo, do Iahuasca e tudo mais, muito hippie nas ruas. E aí, eram todos meus amigos, assim como a alta sociedade também, eu ia para os clubes dos ricos e ia para os hippies. E sentava lá, a moçada fazia a volta e eu falava de Jesus e ele dizia, pô, que barato, onde é que você conseguiu tomar isso? E não sei o que, eu digo, olha, eu estou servindo, abre a boca que você vai beber também. A gente bebe isso pela fé, não tem traficância, você só crê e pá, olha só eu, já me viram mais tomado do que agora e foi, 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 eu comecei a batizar hippie no meio da praça, foi na esquina, naquele tempo tinha Cosme e Damião, sim, lembra? Lembra? As vezes eu parava nos Cosme e Damião, 24 de setembro, porque eu andava de cueca zazá, antes do Gabeira, antes do Gabeira, antes do Gabeira, de crochêzinha, em Manaus, em Manaus, cueca zazá, eu botava uma cueca zazá e ia da minha casa até a praça. De cueca? De cueca, sem roupa nenhuma, andava uns 8 quilômetros, as meninas na janela, ai que bunda linda, eu queria pegar não sei o que, e eu tirando onda, e aí os guardas me paravam e diziam, olha, você não é filho do reverendo Caio, do doutor Caio, não sei como é que você faz isso com o seu pai, meu filho, a gente tinha que te prender por atentado ao pudor, não sei o que. Tá vergonha pra ele, não me prende não que eu estou indo para o clube, eu vou chegar lá, vou pular na água, vou não sei o que, aí lá ia eu, e aí eu parava, todos os guardas me conheciam, aí eu parava, o Cosme e o Damião, e aí dizia, olha, agora eu tenho uma mensagem para te contar, aí eu falava, tinha cara que tirava aquele capacete da cabeça, se ajoelhava no meio da rua e dizia, olha por mim, aos prantos. Isso foi acontecendo, um ano depois, o dono da TV Globo, o doutor Felipe Dau, dono da rede amazônica de televisão, ouviu dizer o que estava acontecendo na cidade, porque eu comecei a escrever artigos no jornal, ser entrevistado todo dia nas rádios, porque era um fenômeno. Sim, sim. E aí... Você se tornou um fenômeno de religiosidade, assim, de... Um fenômeno de espiritualidade não institucionalizada, eu estava da rua. Entendi. Tipo o Henrique Cristo, aconteceu isso em Belém também, que ele tomou uma igreja, muito louco, não sei, logicamente não é o seu caso, que ele invadiu uma igreja e fez. Você era na rua. Eu conheci o Henrique Cristo em Manaus, nessa época mais ou menos, ele andava já por lá. Uhum. E... Imagine ele encontrando... Puta programa, hein? Henrique Cristo. Puta programa. Puta programa. Ó, Cadu. Puta programa. Henrique Cristo e Caio Fábio. Vai ser fora. O encontro. Ah, moleque. É frango confuso. Ah, eu acho que eu estou... Vamos mudar isso aí, hein? Maravilhoso. Dois milhões, dois milhões. Dois milhões. Aí ele me... O Felipe Dal me chamou e com o meu pai, que era amigo dele, tinha estudado direito junto e se amava, eram amigos, falou, Caio, eu estou sabendo que o teu filho virou um fenômeno do evangelho, da fé na cidade. E eu queria dar um programa para ele. Eu queria que ele fizesse uma experiência. E vai ter a semana tal, tal, tal. Nós vamos separar uma hora por dia para ele falar. Só que tem que ser de improviso, ao vivo, não tem gravação. Caralho. Era preto e branco ainda a TV. Aí, lá fui eu. e preguei. Aí eu pá... Você tinha um programa teu. Ainda não tinha. Isso era um teste. Tá. Aí bombou, era o telefonema, primeiro lugar no Ibope, aquela loucura toda. Cara, que loucura. Aí ele me chamou e falou, olha, eu vou te oficializar todo domingo, de seis e meia da tarde às sete da noite, meia hora, free, para você vir aqui pregar. No horário dos trapalhões? Não, naquele tempo. Era o que que passava na Globo? No Amazonas, ainda não era a rede, ainda não era a absoluta. Entendi. Eles reservavam um horário de manhã, outro meio-dia, outro à tardinha. Entendi. Para as programações locais. Depois é que veio a rede. Que linkou tudo. É, linkou tudo. Então, aí eu entrava lá, né? Aí foi uma bomba. Como chamava o teu programa? O meu programa, no início, chamava-se Jesus e Esperança das Gerações. Que ano isso, Caio? Isso foi em 1974. E aí, logo depois, virou Paripense. 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 Mas aí eu, que era um garoto só, o governador me chamava para inaugurar tudo que é obra, o prefeito, o do seu quê, o arcebispo ficava com ódio, o bispo, os pastores. Esse cara é um doido, vai inaugurar, cortar a fita com o louco. Com o louco. Aí começaram as faculdades, faculdades me chamavam para me estudarem. Aí a faculdade de psicologia, aí eu fui ser estudado. Fiquei um semestre sendo estudado, batizei 40 da turma e o professor. Ele já convenceu a galera. E o professor. Porque eu fico imaginando o tanto de merda que você fez em Manaus. É. Todo mundo sabia. Essa mudança tua. Foi um choque. É, exatamente. Porque a pergunta era quais os fenômenos psicológicos que levaram a essa mudança, essa conversão. Aí eu tinha muito pano para as mangas, né? E aí, quando os caras viam, o laço já estava posto, o pé estava na arapuca, eles caíam naquela graça. Era uma maravilha. Aí explodiu a igreja do meu pai. As igrejas todas da cidade explodiram. Qual era o nome na época? O quê? A igreja. A do meu pai era prebiteriano. Prebiteriano. E eu terminava o meu programa todo domingo dizendo, naquele tempo, deixa eu fazer um parênteses. Os evangélicos sempre foram quase todos ignorantes. Mas eram quase todos sinceros. Então dava para você conviver com aquela ignorância porque ela era pura, ela era santa. Ela era fruto de uma cultura inculta. mas não havia maldade. Havia pureza. Não é como hoje, que além de ignorantes, são todos os filhos da mãe, na maioria. São os safados e mal intencionados. Não só os pastores, mas inclusive membros da igreja que ficaram perversíssimos. Mas naquele tempo, não. Então eu terminava o meu programa todo domingo dizendo, olha, você me acha no lugar tal, mas eu convido você a procurar a igreja evangélica de qualquer grupo de nome nacional mais próximo à sua casa. Então os pastores adoravam porque terminava sete horas, sete e meia estava assim de gente nas igrejas todas da cidade. Todo mundo feliz, esse cara veio de Deus, olha o que está acontecendo aqui na igreja. E eu fui, quando eu vi, eu estava viajando pelo país inteiro e pregando em tudo que é lugar do país. Quando eu vi, eu estava em rede nacional de televisão, já tinha sido ordenado pastor presbiteriano, já tinha tudo isso. E aí o que era local virou nacional. Quando chegou em 78, 79, eu já não dava conta de morar em Manaus, porque toda semana eu viajava para o Brasil inteiro e naquele tempo as passagens eram quase o custo de Rio-Portugal. Eram caríssimas, era caro demais. E você saia de Manaus toda vez... Era voo internacional, pronto. E se você fosse voo direto ou com uma parada, era o quádruplo do preço. Como eu era duro e quem me convidava também era, eu ia naquele pinga-pinga. Puta, demorava horas. Manaus, Santarém, Belém, Tu já ia evangelizando tudo. Nossa senhora. Vai, vai. Quando você chegava em Porto Alegre, 18 horas, 20 horas depois, você estava morto. Puta, que morto. Então, era como ir para Israel. Sim. Em termos de tempo de voo. Sim, você vai pegando as conexões, né? Conexões. É, o pinga-pinga, filha da puta. A gente tem um recado aqui para uma rapaziadinha que está aqui assistindo a gente. Você que está aí, boletar. Eu quero saber o seguinte, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de ômega 3? Não, vamos falar aqui de PokerStars.net, boletar. Aí não é boa, aí é ótima. Ótima, para você que quer ser o Neymar Júnior ali na área, boletar. Você vai se sentir o Neymar Júnior. Hein? É o Neymar Júnior kick-off. É isso aí. Kick-off, Neymar Júnior, esse torneio de pôquer e nocaute que você vai evoluindo até o gol, tá certo? Você vai vencendo, vai avançando em campo até marcar gol e se sentir o próprio Neymar Júnior. Então, aproveite aí PokerStars.net. É legal demais, cara. Esse esporte é fantástico, você joga lá, é nóis. É muito legal, PokerStars.net, experimenta, cara. Você vai gostar. É bom demais, é delicioso, é uma delícia. É isso aí. Um esporte bacana. A emoção do pôquer. Você vai com a diversão do futebol. É isso aí. O que mais você quer? Só na PokerStars.net. É isso aí. Você acha? Mais nenhum canto. Fechado. Hoje recebendo, Caio Fábio, o homem, esse cara... Que figuraça, cara. Eu falei pra você. Figuraça. Quem indicou você que falou, falamos juntos, foi o Marcelo Marrom. Foi o Marrom, Marrom, Marrom. Marcelo Marrom, que também é um querido Marcelo Marrom, que inclusive, ele também é meio parecido com você, ele também tem as, como é que eu posso dizer? Ele também tem uma coisa de reunir o pessoal e fazer por conta própria, de bater um papo, falar da Bíblia. Ele é meu filho na fé, né? É, é. Então ele não podia ser muito diferente. É o que ele aprende comigo todo dia. É isso aí. Tem crescido muito isso, né, Caio? Essa coisa de grupos... Juntar a turma. Isso não tem mais volta. Não tem mais volta, né? Não tem mais volta. É tipo o taxista puto com o motorista de aplicativo. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Pode ficar puto quando quiser. Eu fui impactado. Eu fui impactado. até abriu o aplicativo 69. Você vê o contrário. Ele só funciona o contrário. Ele só funciona o contrário. Mas olha só. Eu fui impactado porque um outro dia eu fui para a minha casa e a minha mulher foi fazer parte de um grupo de oração. Foram ler o Evangelho. Daqui a pouco tinha 30 pessoas na minha casa, bicho. Olha aí, que coisa. E eu estava assim. Eu sou aquele cara seguinte. Não que eu seja aqui, não. Mas pelo amor de Deus. Eu sou cristão e tal. Tenho a minha religiosidade. Eu curto muito o meu foro. Está certo? Eu preservo o meu foro. É o único que realmente interessa. Faço o que eu posso pelas pessoas mas não interfiro no foro do próximo. Claro. Em relação à sua fé. A sua religiosidade. Se quiser trocar uma ideia a gente troca mas também não invado o território, né? Enfim. E aí rolou uma situação de várias pessoas na minha casa e eu gosto de receber e tal. Cara, eu estava muito meio em off assim, meio putz, sabe? Meio saco cheio? Não, assim, pô. Não está, vamos. Né? Não estava afim mas foi. Não, foi não. Chegaram. Não tem jeito. E aí, vamos lá, né? Estamos aí. Foi uma das experiências muito legais. São da minha casa aceitei o bem que bom né? Que coisa linda. Até que foi muito divertido assim, foi uma coisa que eu deixei rolar e eu recebi outro dia lá em Salvador uma placa do neto do Jorge Amado humm se é de paz pode entrar pode entrar então ficou até coincidentemente alguém depois então se é do bem se é da paz pode entrar deixa entrar foi muito especial deu uma bela guinada assim em algumas coisas que estavam acontecendo eu não digo na minha em nossas vidas que é na minha família e foi uma experiência muito divertida porque assim tudo que é legal acho que se te faz bem não importa se é é Y ou X é aquilo que é bom pra você porque recreia o espírito é isso aí o espírito se recreia a gente vive muito sem recriação espiritual e não existe nada mais gostoso do que a alegria do espírito pouca gente conhece o pessoal fica achando que é happy hour que faz alegria que é isso que é aquilo que é ir pra balada é aquela alegria que vem do discernimento da compreensão do amor que cresce da alegria do bem daquele olhar que abençoa os outros sem informar que eu ando pela rua abençoando todo mundo sim eu cheguei aqui e vi ali quem me atendeu tão meigamente com uma mascarazinha eu perguntei se ela queria que eu pusesse a mim ela disse não é que eu sou imunossupressa aí eu falei tá legal aí eu orei por ela ali olhei pra ela falei senhor protege ela pra que nada aconteça com ela é isso e tal tô abençoando todo mundo todo mundo a moçada ali tem gente que quer tem gente que não quer quem não quer não fica sabendo porque eu não faço propaganda eu só olho com a mão tem um ali que você precisa abençoar muito depois nós vamos conversar vai precisar muito errante muito errante esses aí os errantes são os que Deus mais procura é verdade são os errantes é a porta de entrada o cara que diz que sabe esse é maravilhoso esse que diz que sabe já não é já não é mais já não é cara enquanto você tá com aquele espírito de que diz me leva me conduz me mostra me ensina você tá dentro é humildade é e o pecado o que que é o pecado a pessoa que tá do outro lado ali é tudo aquilo que te faz mal o que que te faz mal porque às vezes você tem a sensação de que aquilo tá te fazendo bem mas tá te fazendo mal por muito tempo você viveu nesse momento nesse mundo mas eu sempre soube que eu tava me fazendo mal você superou a bunda sim é o que você falou você sabia você fazia mas você sabia eu sabia eu nunca não soube tudo bem mas não resistia não não resistia porque eu não queria resistir exatamente quem é que quer em sã consciência jovem com hormônios saindo pelo ladrão com uma sensação de que se garantia em várias áreas em vários níveis não quer um peitão um bundão um bocão uma coxa gostosa a um beijo molhado a um olhar tarado um elogio que não para oito horas depois quer mais quem é que não quer só se você tiver nascido com algum tipo de anomalia ou disfunção ou tiver um ou for assexuado que existe não é não é uma anormalidade só não é uma característica mas no meu caso eu acho que eu explodi a sexualidade repressa da minha família toda porque o meu avô e minha avó paternos foram sexualmente pessoas reprimidas aqueles que transavam pelo lençol faziam furinho eles eram dez filhos mas eu acho treze filhos mas eu acho que foram as treze vezes que eles transaram na vida mas dizem que antigamente as pessoas não viam nem a outra pelada faziam furinho no lençol saber disso furinhozinho e pá havia a mulher pelada eu ainda me lembro desse tempo eu fui pastor de gente que transava com furinho gente de igreja o marido ficava louco mas a mulher botava que era para não perder a santidade do corpo é outra loucura mas ali a sexualidade repressa da minha família paterna depois eles criaram dez filhos todos os dez hoje em dia eu e os meus primos analisamos a cultura familiar uma cultura sexualmente reprimida de todos eles boa parte dos meus primos tem até uns dois ou três que são um pouco neuróticos sexualmente falando e teve um primo meu que desde criança expressou a sexualidade dele de maneira homossexual a coisa boa da minha família é que ela não reprimia o próximo então esse meu primo cresceu de saltinho alto requebradinho nunca foi reprimido nunca foi eu só não pegava ele porque o meu negócio era menino e tinha muita dando sobra mas ele se não ia sobrar para o primo ele tinha um tesão você é gostoso vem eu digo não o negócio é a vizinha então aí e ficamos amicíssimos e eu acho que eu fui a grande expressão de uma sexualidade repressa na família na família sim e eu creio muito nessas acumulações de repressão psíquica e foi por isso que eu me interessei também por psicologia e psicanálise a minha vida inteira virei psicanalista e outras coisas por causa do interesse nessa pirâmide porque o que aconteceu comigo foi intenso demais totalmente anômalo anormal é um negócio que não se encontra por aí é o que você falou a turma devia achar você é louco e como é que você superou essa coisa de você ser mulherengo como é que você fez uma oração foi com o pai dele ensinar e você não casou não teve filho casei eu tive quatro cinco filhos um faleceu bem pequeno um outro só viveu um dia de vida eu criei quatro porque um dos meus filhos é adotivo e estava numa situação muito difícil eu soube da existência e fui lá e a resgatei pra mim ela é minha caçula minha linda ainda agora mesmo eu estava falando com ela ela é minha doçura e aí a minha mulher me deu mais três outros filhos e eu adotei os três filhos da minha mulher então um dos meus filhos morreu aos 22 anos partiu pra Jesus o Lucas que era um outro quindim meu assim um garotão alto bonito estava muito bem com as meninas era uma figura parecido comigo em várias coisas graças a Deus não em tudo graças a Deus e aí eu ganhei os três da minha mulher ele partiu eram sete hoje são seis e quando eu mudei pra Brasília eu fui adotado por uma menina de Brasília que tinha problemas com o pai problemas de uma ordem que nem vale a pena mencionar de tão íntima que é problemas de várias naturezas e aí ela eu comecei a atendê-la psicanaliticamente falando depois de um tempo ela começou a dizer olha eu acho que nossa história psicanalítica acabou eu fiz uma transferência brutal de filiação pra você só consigo te ver como pai e eu queria saber se você podia me adotar eu falei olha deixa eu te apresentar minha mulher minha família toda e não vai acontecer instantaneamente mas você se sinta em casa hoje em dia já tem dez anos ela é membro da família ela viaja com a gente ela faz tudo com a gente quantos anos ela tem ela tem 47 você adotou uma pessoa de 37 anos meu filho mais velho tem 46 caramba pô difícil adotar alguém com 37 eu nunca vi isso é realmente você é uma pessoa muito diferente eu tenho um coração que tem útero você sabe qual foi o meu primeiro desejo na vida não foi mulher foi filho quando eu tinha sete anos de idade meu pai fez uma casinha de madeira pra mim e pra minha outra irmã a Sueli mais nova ele fez a casinha bonitinha dois quartos uma sala toda arrumadinha pintou no fundo do nosso terreno aí me chamou porque ele tinha um vínculo muito especial comigo falou tá vendo essa casa é sua entre aí ame uma mulher e tenha muitos filhos porque você vai ser um pai muito feliz se você aprender a ser pai com a alegria com a qual eu sou pai porque não tem nada que me dê mais alegria do que você do que a sua irmã do que o seu irmão éramos três naquele tempo e você minha grande alegria e eu queria que você provasse essa alegria eu falei eu quero a tua alegria pra mim de paternidade e é o que você falou foi o primeiro desejo foi o primeiro desejo daquele tempo em diante eu até considerava nunca casar mas não ter filhos jamais jamais tanto é que eu me divorciei há quase trinta anos atrás e os quatro filhos que nós tivemos ficaram comigo entendi ficaram comigo a própria mãe deles sabia a minha amiga ela ia lá pra casa ou levava eles pra um passeio aqui e ali mas eles foram todos morar comigo entendi e porque era natural eu meu coração tem útero e sabe qual foi a primeira pessoa que eu criei foi depois de convertido com 19 pra 20 anos de idade eu adotei um garoto de 14 anos que os pais não queriam porque fumava maconha demais tomava muita bola fazia não sei o que eu cheguei no Rio comecei a pregar nos lugares numa casa que lotou no Meier apareceu esse casalzinho com esse garoto e aí eles chegaram pra mim e disseram a gente não dá conta foi você novo em 19 pra 20 anos recém casado nós não damos conta desse menino você já viveu muita coisa você não quer levar ele com você pra Manaus é um garoto bonitinho sabe bonitinho garotinho 14 anos eu falei esse moleque aqui é moleza aí eu falei fácil você quer ir comigo ele falou eu quero rapaz levei ele ficou comigo um ano e meio voltou de lá estudando trabalhando outra criatura feliz da vida aí casou cedo também com 20 anos ele casou com 22 ele me trouxe a minha primeira neta falou olha esse aqui é o meu pai falou pra mulher dele e essa aqui é tua primeira neta depois eu peguei o filho de um general de 19 anos caramba Caio que o pai não queria doidão cheio de doença de tanto tomar ácido pirado ninguém queria o cara levei pra minha casa morou comigo dois anos limpei o sujeito o evangelho entrou nele aí o pai recebeu de volta o mandei botei no avião ele voltou pra casa do pai no Rio de Janeiro e nunca parei de fazer isso quando os meus filhos nasceram o Sírio e o Davi eles já estavam acostumados com o fato de que o pai deles adotava e depois que as pessoas melhoravam eu devolvia pra vida fiz isso com muita gente eu não iniciei uma era quando os três filhos da minha mulher vieram pra mim então hoje o mais velho a mais velha tem 47 o meu filho que eu gerei mais velho tem 46 aí vem dois de 45 vem um de 38 e a caçulinha de 37 e o que faleceu estaria com 41 aliás tem uma menina de 42 muito linda uma advogada eu tenho umas filhas lindíssimas que Deus me deu maravilhosas e seis netos sendo que a minha neta mais velha já tem 22 vai fazer 23 anos daqui a uns meses já está se formando na universidade é uma moça que legal já está até casada só não está oficializado o casamento então a vida começou cedo demais e eu estou muito feliz porque eu não estou ainda coroca eu sei como é que é velhão caduca você está com a plenitude ainda da mente ainda dá para curtir muita coisa e você curte como como é que você curte a tua vida hoje hoje em dia eu lembro de você na televisão com as plantas no fundo ali é o jardim da minha casa o jardim da minha casa é o meu pró-jaquinho entendi um pró-jaquinho eu tenho uns 12 cenários no jardim da minha casa tudo é cenário então é aberto porque foi um sonho que eu tive durante 30 anos que nos últimos anos da minha vida eu iria viver ao ar livre trabalhar ao ar livre e quando eu mudei para essa casa eu parei de sonhar esse sonho e eu comecei a fazer essas coisas sem associar ao sonho quando você viu já estava pronto quando eu vi eu falei cara e eu parei de sonhar quando você percebeu já porque sonho recorrente em geral ele para quando ele encontra a realização dele o inconsciente para com aquela produção já realizou então quando eu fui fazendo eu falei por isso que eu nunca mais sonhei estar aqui o meu pró-jaquinho e aí eu gravei 16 anos de programa de televisão eu lembro estou mudando de lá agora para um outro terreno maior de 25 mil metros quadrados com riacho dentro vai ser um pro-jacão vai ser um pro-jacasso com a graça de Deus e planta tem raposa gavião tem de tudo adoro natureza eu sou amazonense isso em Brasília isso em Brasília porque você escolheu Brasília para viver porque é o melhor lugar do Brasil para quem quer privacidade viver porque o pessoal está de saco cheio de celebridade entendi então passa o cara ali do lado ninguém está nem aí para senador para não ser estão cagando você vai ao shopping todo mundo trabalha com alguém não está nem aí é o Rio Antigo eu preciso de um lugar para viver onde você não seja parado a cada passo agora com o tícara catica você vai ser lamento te informar que você vai me ligar e vai falar assim bicho vamos atrapalhar a sua vida tem muita cidade no Brasil onde você não consegue sair do aeroporto o pessoal te segura te segura é flecha é flecha é não sei o que vai tirar vai para um vai para um resort não tem paz aqui faz parte da fama isso também lá em Brasília não Brasília é uma paz e eu moro no Lago Norte que não tem um edifício é só casa é o horizonte Brasília tem um céu diferente lago de um lado lago do outro lago na frente só casas dois andares muita ave ali foi o melhor lugar que eu podia ter escolhido para viver temos apartamento no Rio a gente vai lá de vez em quando ver os filhos e netos eles vão morar lá também tem três que moram com a gente em Brasília hoje todos tem suas casas sua família suas famílias e tal e tem três também tem suas casas e famílias no Rio temos quatro netos no lugar e dois netos aliás hoje em dia três em cada lugar as noras os gerros reúne aquele monte de gente dá umas 40 pessoas que beleza nos aniversários eu sou um homem muito feliz que bom muito feliz é a minha primeira igreja é a minha família ali é a minha igreja ali rola a verdade do ser como diz o salmo portas adentro a minha casa eu terei sempre um coração sincero e ali o lugar das sinceridades das franquezas da saúde da cura e da aceitação onde se anda nu nu eu digo isso meus filhos aqui a gente anda nu e na luz é que na nu pelado é que você é você é claro criou Deus homem e mulher e eles estavam nus e não se envergonhavam é isso aí a casa que lhe permite andar nu sem se envergonhar e tranquilo se você andar com o coração sincero na minha casa todo mundo anda nu eu tenho um filho gay o mais velho de 46 primeira pessoa pra quem ele contou falou pai nunca transei mas eu vou transar eu tô aqui lutando pra definir isso desde que eu tenho sete anos de idade mas você me ensinou que você prefere a verdade a qualquer ilusão eu sou teu filho e você criou um homem então como homem eu quero te dizer o seguinte eu só consigo sentir atração por um outro homem você já me viu namorando mas é um esforço que eu faço pra ver se essa coisa levanta em mim e não não ergue no meu coração esse sentimento agora eu estou atualmente apaixonado por um rapaz do Rio Grande do Sul e eu tô pensando em mudar pra lá pra viver com ele o que é que eu faço eu falei muda pra lá e vai viver com ele isso é liberdade é e aí vai que daqui a dois meses eu vou lá ver se você está bem vou te visitar vou te visitar falou não quero que a mamãe saiba por enquanto porque ela precisa ser mais preparada pra isso prepara ela pra mim eu falei pode deixar seis sete meses depois eu falei pra ela ela foi aí de lá ela me escreveu dizendo encontrei nosso filho e o reconheci eu achei isso tão lindo cara ela é minha primeira esposa encontrei o nosso filho e o reconheci aí eu falei é só o que interessa é e aí a minha família sempre viveu nessa liberdade a minha neta mais velha é gay é lésbica e ela a primeira pessoa com o que ela falou foi com a minha mulher que é a avó adotiva dela não foi com as avós biológicas foi com a minha mulher que é uma criatura a mulher mais fascinante que eu conheço a minha mulher ela é maravilhosa cabeça aberta raiz no evangelho na vida e uma compreensão da natureza humana extraordinária cheguei em casa um dia lá em Copacabana a minha netinha estava lá hoje ela mora com a gente já tem 3 anos naquele tempo ela tinha 14 e a minha mulher começou a ver as fotos dos amigos e amigas dela aí lá pelas tantas ela falou posso te falar uma coisa Helena claro ela falou ó essa menina aqui é gay mas ela não sabe ainda que é o nosso humil essa outra aqui também essa outra aqui também a Helena foi ficando arregalada aí falou sim e eu vou aí ela falou você também minha filha só que você tem muito medo do resto da família é por isso que você trouxe pra quem sabe eu fazer essa leitura aí ela começou a chorar ela falou é isso mesmo eu sou nunca tive ninguém mas eu quero ter e eu não tenho dúvida eu nasci sem dúvida desde que eu me entenda eu tenho essa certeza e o que será que o vovô vai falar ela falou pelo amor de Deus ele é o pai do Ciro vai falar o que há milênios você não vê como ele trata todo mundo como os gays do Brasil inteiro amam o teu avô como todo mundo de todos os grupos o admiram porque ele acolhe ele ajuda ele não ele não inferniza a existência de ninguém ele só aponta o amor de Deus e tal pois bem ela mora com a gente é uma coisa linda eu tenho um respeito pela integridade humana dela maravilhosa e agora tem tem pra todo lado né uma pergunta que eu quero te fazer e muito me preocupo tem duas coisas que eu olho pro mundo e me preocupo muito assim que me choca o crack as pessoas nas ruas um número crescente assim que é uma miséria né é essa coisa essa coisa que me impacta assim eu acho que mais me dói quando eu era pequeno eram as crianças de rua as pessoas que passavam fome a miséria né Niterói rua esconde uruguai vocês sabem do que eu estou falando a miséria é extrema é era onde o gentileza ficava muitas vezes gentileza gera gentileza exatamente visconde uruguai aquilo me causava impacto quando pequeno assim né então eu vejo hoje o crack muito essa situação e vejo a falta do perdão é cada vez mais as pessoas principalmente a internet ela ela precisa se reinventar no sentido do perdão porque o indivíduo pode errar nós erramos sim todo mundo agora se eu venho e peço perdão eu não sinto mais perdão nas pessoas as pessoas esqueceram o perdão é não onde está o perdão olha vai ficar cada vez pior meu irmão porque isso não tende a melhorar por que Caio por causa do que Jesus disse Jesus disse uma coisa a lapidar como tudo que ele disse que é chocante ele disse que a medida em que a história fosse rolando e os ódios as guerras os choques os embates as brigas ideológicas as revoluções um contra o outro quanto mais isso fosse crescendo na linearidade da história mais a iniquidade a desigualdade iria aumentar e nico é aquilo que não é que não carrega equidade é o que abisma então nós vivemos numa sociedade abismalizada tanto na separação no nível horizontal nos gaps quanto nas diferenças de poder então essa situação toda gera muito ódio a injustiça é amargurada e amargurante beligerante e não tem como não ser porque é uma perversidade que se institui e Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriaria de quase todos isso é de uma força violenta a gente está vendo lá o que está acontecendo na Ucrânia o sujeito tem o poder de mandar a bomba que ele quiser a dois mil quilômetros de distância cai a limpar ele escolhe aonde não vai nem para o mano a mano é só gente morrendo gente morrendo gente morrendo e o cara lá discutindo política e ideologia e sofrendo em vida e sofrendo em vida aquele homem está tomando veneno todo dia e ele vai morrer de si mesmo do tipo o cara perde a família e está ali sozinho só na desgraça é pior eu acho que deve ser pior ainda um sofrimento sem é o que carrega um ser aquele despotismo infernoso todo o poder do mundo e um inferno na alma um vazio louco então quanto mais o mundo cria esses abismos e essas diferenciações mais iniquidade quanto mais iniquidade menos amor quanto menos amor mais ódio e a falta de perdão é decorrência do processo e as ofensas porque como também as pessoas com a chegada da internet todos os idiotas se aproximaram todos os não e se escondem atrás dela atrás disso não tem cara não tem nome não tem e dizem o que querem para qualquer um eu quero falar das amenidades das amenidades eu quero falar do homem vamos falar do Bolsonaro do espírito do homem espiritualizado e do por exemplo Bola o que que é Deus para você Bola cara eu não sei te dizer é uma coisa minha eu não sei explicar eu só vivo ainda bem porque o cara que acha consegue explicar Deus não conhece Deus é uma coisa minha eu não sei eu vivo Deus tipo isso Deus é olha a minha camisa aqui Deus não existe ele é perfeito perfeito esse Deus que existe não é Deus esse Deus da filosofia Deus da teologia Deus que fica sendo procurado por aí não é Deus porque o Deus que é Deus não faz parte de nada detectável estudável mensurável achável porque se Deus fosse algo a ser detectado ele não seria Deus ele seria uma criatura no cosmos podia ser o Zeus o mais poderoso mas Deus não Deus é espírito Jesus disse e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade então essa designação eu vou provar que Deus existe isso é pra coisa de burro porque um cara que seja minimamente inteligente sabe que Deus não existe Deus é Deus é todas as coisas existem nele mas ele não é as coisas que existem ele está fora de tudo que seja detectável explicável filosofável teologizável elocubrável racionalizável tudo isso para a própria física vai 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 chega no big bang e chega naquela ervilha primordial de matéria espaço tempo concentrado e não consegue passar dali não passa não consegue passar daí uma coisa que é difícil mesmo não passa dali não passa e agora aquilo ali não é só porque é uma concentração que não é nada está tudo ali dentro tudo todos os mundos os cosmos os universos paralelos estão ali e aquilo não é Deus ainda aquilo é uma partícula desse criador invisível inacessível indisponível para a presunção humana que se revela quem ele quer como ele quer e a cada um conforme cada um vai discernindo de modo que graças a Deus você não caiu na armadilha de tentar definir Deus Deus é aquele que te ama que te habita que te quer Deus é amor quanto mais você se encher de amor é isso aí mais você vai se encher de Deus é isso aí então onde amor está Deus está aonde a gente tem fome e sede de justiça Deus está aonde a gente deseja o bem ao outro e abençoa o próximo Deus está presente o resto é invenção humana o resto são amenidades são tolices para tomar dinheiro e para fazer política e para controlar a mente fraca da maioria da humanidade porque o mundo só guerreia por dinheiro por território por poder e por religião por tudo e a religião foi um dos maiores propulsores de guerra na história humana até o dia de hoje quanto mais você conhece história e eu conheço um pouquinho eu ia te pegar lá dos das comunidades primevas de 50 mil anos atrás tudo aconteceu por causa de religião e poder tudo a organização né do ser humano a forma como o homem se organiza né é confuso sabe a relação humana eu acho que é o maior desafio da humanidade às vezes a gente está falando aqui de rússia e de ucrânia não precisa isso aí caíma abelca dentro de casa o inferno está acontecendo entre duas pessoas às vezes são eu digo que são de pequenas coisas que tiramos grandes conclusões e não é só isso não são de pequeníssimas coisas que hecatombes extraordinárias acontecem é o cara frustrado tem um poder miserável na mão para explodir a terra mas não come ninguém ninguém o ama infeliz para caramba solitário quer saber onde é que eu vou mostrar a minha potência é aqui que eu vou mostrar vou foder com alguém aí a gente é sempre assim a gente fica pensando que essas coisas decorrem de grandes e macro questões não elas nascem do pinto elas nascem de regiões mínimas porque que os Estados Unidos do Jorge W. Bush foi para o Iraque sabendo que não havia armas químicas sabendo de tudo sabendo que o Bin Laden não estava lá porque ele e o Saddam Hussein se odiavam mas por que que ele invadiu o Iraque porque era a única maneira de dar uma resposta imediata ao 11 de setembro sim os os membros do Conselho de Pastores nos Estados Unidos o pessoal faz lá um tal de de pré-breakfast com o presidente todo ano eles têm um poder enorme esses caras porque eles tinham o poder de definir as eleições então todo mundo queria agradar esse pessoal eles são todos ultra super conservadores então o que que podia agradar mais eles iam definir se podiam votar ou não casamento gay nos Estados Unidos naquele período os evangélicos estavam loucos loucos dizendo não aprove isso então em troca de não aprovar eles deram um backup pro presidente mandar soldados pro Iraque aí você vai ver o que está por trás daquilo o pinto a pepeca e a rosquinha vou dar um exemplo um cara que manda numa corporação é que eu já vou além eu acho que quem manda no mundo é o é o burocrático na minha opinião o burocrático manda no mundo ele frequenta uma igreja e ele obedece o que a mulher dele também reclama tá mas isso é burocrático o estado burocrático pra mim quem manda é o estado burocrático na minha opinião é o mundo o dinheiro né mas o que eu falo em relação a organizações por exemplo você pega aí como você falou as vezes o cara tem uma empresa então poder tudo que rodeia aquele cara ninguém fala a verdade pra ele todo mundo protege e o cara as vezes nem sabe o que está acontecendo olha as tomadas de decisões é muito difícil que ele não saiba eu conheço a maioria desses caras nessa época de eleição quase todo mundo não estou falando de política estou falando de empresas estou falando no caso de empresas estou falando assim nós trabalhamos numa empresa grande de comunicação por exemplo aí eu vejo que várias pessoas em idioma de baba ovo e afins sempre cercam o cara que toma as decisões das verdades pra não se irritar pra não magoar né bola pode ser sabe assim eu acho que as vezes as decisões equivocadas vem dessa coisa que a pessoa se cerca olha eu já tive mil e quinhentos funcionários já assinei mais de cinco seis mil carteiras caramba eu sei mais ou menos o que é poder eu dirigia organizações que levantavam milhões de dólares por mês não era de reais então eu sei por onde essa banda toca eu tinha parceiros das maiores corporações do Brasil eram meus parceiros em projetos específicos na maioria das vezes o cara sabe ele só não quer encher o saco com aquilo ali ele só não quer ser perturbado ter preocupação não quer ele paga pra não saber se livrar pra se livrar ou ele diz ó esse tipo de assunto fulano resolve e que não quer meter a mão na sujeira tão explícita mas na realidade é muito difícil uma pessoa que seja um Forrest Gump presidindo uma empresa que não saiba de nada a maioria sabe de quase tudo sabe mais do que a gente imagina eles só não querem é que você saiba que ele sabe é só isso tá bom mas eu não conheço aqui no Brasil praticamente eu não conheço nenhum puro de coração dirigindo nenhuma grande corporação aqui a maioria sabe de absolutamente tudo e sabe daquilo que os funcionários nem sabem não sabe onde é que ele lava o dinheiro não sabe quem são os sócios ocultos não sabe um milhão de outras coisas que os caras não sabem tá só dentro da organização eu por exemplo sei de corporações aqui no Brasil que são todas organizadinhas de um nível corporativo para baixo mas do nível corporativo para cima entra entra até dinheiro de tráfico de drogas lá vão isso e aquilo e aquilo outro mas o cara é um santo para o público dele agora para mim não e se eu quiser eu digo o nome dele ele não vai me processar porque ele não tem como eu tenho testemunhas mas esse caminho por que que eu nunca fui processado dizendo tudo que eu digo a vida inteira Caio os caras sabem quem sabe quem não sabe mas eu acho que a gente tem que botar o nosso papo no caminho da luz vamos sabe por que o caminho da luz ele é eu estou iluminando um bocado de coisa aqui tudo bem mas eu digo no caminho da luz porque tormentos já convivemos diariamente com nós ou não nós todos nós o mundo convive com tormentos se você olhar para o lado você vai ver muito tormento mas o coração tem que estar recheado de amor é só amor que me faz dizer o que eu estou dizendo tá bom tirando viseiras da cara do pessoal a luz encandeia quando a luz chega frequentemente o cara fica cego quem está na escuridão a luz acende na hora o cara fica cegão fica doidão fica doidão eu estou acostumado com isso há 50 anos eu acendo a luz tem um monte de gente que me tiram daqui daqui a pouco começa a clarear começa a ver e a vida para de ter tropeços o sujeito começa a andar e a tropeçar menos entender mais se iludir menos se vender menos se auto enganar menos e não fica amargurado não fica nada disso eu sou um cara que você estava falando de perdão eu não tenho ninguém nesse mundo que o meu coração aqui na tua presença na presença do bola e dos que estão conosco e diante de Deus me acuse de não ter perdoado ninguém eu não tenho eu durmo faz anos desde aquele dia eu não tenho eu não tenho amargura de ninguém não tem coisa vive numa paz interior enorme agora eu nunca deixei de falar a verdade de ser quem eu sou agora não é porque eu falo a verdade que eu tenho rancor que eu tenho raiva sim não nada disso eu ia falando ali do ano político só por uma razão porque todos mesmo os que recebem crítica minha chega essa hora todo mundo pede para ir me visitar eu sei como é que é para ir me visitar para conversar para isso para aquilo e eu falo a verdade e o cara sabe que eu estou falando a verdade quando acaba eu peço a Deus que ilumine a mente dele que o ajude que o melhore que tudo mais então você pode ser como Jesus ninguém foi mais verdadeiro do que Jesus que era a luz do mundo que era amor absoluto amor é um conceito de amor que a gente tem é muito torto é muito parco é muito romântico é muito mentiroso o amor o amor é verdadeiro o amor é sincero o amor é justo o amor não se alegra com a injustiça mas ele se regozija com a verdade então tem que aprender a falar a verdade em amor mas não é a supressão da verdade que cria amor é frequentemente é a fala da verdade na plataforma do amor que ajuda mesmo o maior antagonista acreditar que você pode pensar diferente mas você não o desama claro você não você não quer mal a ele você nada disso e o meu objetivo você pensa diferente diferente respeito a ele a mulher dele os filhos dele se ele precisar de ajuda eu estou lá não tem essa história agora se ele me perguntar o que eu acho eu digo mas isso é bom entendi quem quiser te encontrar onde te encontra na internet pra ouvir teus livros como é que a galera te encontra Caio me encontra da internet basta escrever quem quiser ser adotado aparecer adotar comer um arrozinho como diz o Rafinha sem comer carne como diz o Rafinha é basto eu gosto de entrevistar o Caio porque ele ama todo mundo é verdade quem quiser te encontrar porque eu te encontrei através de uma colega de trabalho em 95 confesso ali se inscrever no Youtube Caio Fábio canal Caio Fábio me encontrou se inscrever no Instagram Caio Fábio da Araújo Filho Caio Fábio me encontrou no Facebook me encontrou e tem o meu portal você tem um portal igual o Diego você tem um portal tem um portal eu só não sou o portal quem quiser passar no seu portal quem quiser entrar pelo portal encontra a porta e o caminho aí agora eu tenho um portal Caio Fábio ponto net tá onde tem lá umas 30 40 mil páginas escritas por mim sobre milhares de temas diferentes se você quiser escreva lá Fimose eu escrevi você tem sobre Fimose rosquinha tem lá quem que é Fimose vai vamos aí vai eu é quem que é Fimose quem que você falaria da Fimose não a Fimose é só aquilo que atrapalha o cavalo de correr livre é freio demais é a pastilha é a pastilha de freio dobrada dá uma segurada no cavalo dá uma segurada no cavalo vai frear o que tá parado como é que vai frear o que tá parado não, não precisa o cavalo obedece os teus pensamentos entendi querido sem palavras por te conhecer pessoalmente eu não te conhecia tá não te conhecer pessoalmente por um acaso o Marrom teve aqui falou de você eu falei pô eu tô ligado nesse maluco olha o que eu falei de você eu falei eu tô ligado nesse maluco eu só falei isso porque eu colocava as vezes de madrugada coisa de bêbado olha como é que é aí tinha um cara umas plantas lembrava depois eu fui ver que era você que emagreceu que você era gordo e tal gordinho na época pô esse cara é doidaço e eu meio ali não sei se era bebida se era você era um misto de uma loucura boa e várias vezes eu ficava ouvindo você ali e eu falava pô esse cara é um cara essa loucura boa é o evangelho é isso aí porque é só o que eu prego é evangelho pra galera comprar um evangelho legal dá uma dica de um evangelho legal pra seguir esse evangelho bacana olha eu acho que quem anda comigo não se desvia é isso aí porque eu não tenho outro caminho eu não sei esse agora sem frescura sem viadagem sem mentira sem lenga-lenga sem tapeação se quiser me procura lá Caio Fábio eu não vou te enganar eu sou daqueles que prefiro eu ser o mentiroso do que falar qualquer inverdade sobre Jesus e tem uma outra outra coisa o meu papo é todo fundado em Jesus por exemplo o que eu falei aqui até as coisas que você disse assim não isso é política Jesus se meteu nisso o tempo todo o tempo todo a gente lê o evangelho com muita alienação e ignorância histórica e fica pensando que Jesus está conversando com o fariseu era o partido mais conservador era um partido político os saduceus eram um partido liberal teologicamente mas ligados ao conchavo do sinédrio do do quineset da política os herodianos o nome já diz eram os caras baba-ovo de Herodes e havia outros que eram os baba-ovos dos romanos então cada encontro que você vê ali é encontro com partidos você sabe o que é isso aí? chama-se ser humano ser humano sempre né? ser humano inteligência artificial é que não era agora eram os ser humanos que se organizaram e se fundiram e se juntaram no mesmo objetivo político e eles tinham o objetivo de realizar o poder deles e foi esse poder deles que Jesus bateu de frente contra isso sem ser politicamente Jesus falava de Deus e tratava o próximo de maneira tão diferente da religião que a religião não suportou quando ele ressuscitou Lázaro ali do lado de Jerusalém cinco quilômetros nem tanto três e meio em Betânia Jerusalém inteira tinha ido lá porque Lázaro estava morto há quatro dias já cheirava mal estava dentro da tumba podre aí chamaram Jesus Jesus ainda demorou para ir quando Jesus chegou ele olhou Lázaro era amigo dele as irmãs Marta e Maria também ele olhou e chorou e a descrição da expressão grega ali para aquele tipo de choro Jesus chorou algumas vezes da outra vez que ele chorou foi sobre Jerusalém e lá se diz que ele soluçou sobre Jerusalém diante de Lázaro é uma lágrima raivosa é uma lágrima de ira que ele derrama a putrefação humana a vitória da morte sobre a esperança humana era algo intenso aí ele disse tirem a pedra uma pedra de uma tonelada e meia removeram aí ele falou Lázaro vem para fora aí o cara que está podre há quatro dias lá dentro cheirando mal de tudo que é jeito se decompondo se mexe lá dentro todo amarrado fora aquelas faixas embrulhado com bálsamos alaóis e tudo mais aí ele disse desataio e deixai-o ir aí o Lázaro sai aquela gritaria e aí correm para Jerusalém direto para o Knesset para o Sinédrio aí disseram a Lilian acabou de fazer isso e quem estava lá eram várias autoridades teológicas acadêmicas disseram isso não dá para a gente negar se nós deixarmos esse cara livre o mundo inteiro vai segui-lo é a hora de matá-lo não dá mais para esperar aí foi ali que o complor fechou para matá-lo uma decisão de concílio da cúria foi uma decisão da cúria judaica aí foram convencer os romanos os romanos não queriam o Pilatos não queria de jeito nenhum a mulher de Pilatos teve o sonho dizendo não te envolvas com esse justo porque ontem sonho eu muito sofri a respeito dele não toca nele e o povo gritando lá incitado pela religião a cruz se ergueu no coração de Jerusalém que é a capital da religião erguida por soldados romanos amando da religião e ele morre entre dois malfeitores como eu falei no início e aonde a religião não teve nenhum papel em relação a Jesus dizer hoje mesmo estarás comigo no paraíso se o critério da religião estivesse presente se o protocolo estivesse presente Jesus ia dizer faça uma classe de catecúmicos depois se batize depois não sei não hoje mesmo tu estarás comigo de modo que é difícil aceitar o que eu estou dizendo mas se você chegar em casa abrindo o evangelho de Mateus inteligente como você é o boca também bola também abrirem lá e lerem eu duvido que vocês não cheguem à conclusão que eu cheguei sozinho há 50 anos atrás duvido caiu que papo mano valeu obrigado aí vamos marcar mais vezes Henri Cristo só te conhecia de pânico e outras coisas Henri Cristo com Caio Fábio dois milhões o Henri Cristo me odeia mas posso chamar o que eu venho ele é meu vizinho lá em Brasília sabia? eu sei que ele mora num sítio lá perto da minha casa você imita direitinho ele vai dizer meu pai meu pai eu tenho pessoal valeu até a próxima mais um episódio não temos superchat é um programa inédito hoje com Caio Fábio pokerstance.net valeu um abraço até o próximo Tiga na Gatica tchau tchau tiga na Gatim tiga na Gata tiga na Gatica tiga na Gata Tchau.